Gente, hoje vamos fazer um bolinho de... um bolo de limão, né? Pra isso vamos precisar de meia xícara de óleo. Uma xícara de açúcar. Eu tô colocando só meia xícara, mas você aí em casa pode colocar meia xícara. Meia xícara de açúcar. Meia xícara de suco de limão. Eu tô usando o limão taiti. Uma colher de chá de raspa de limão. E três ovos. Aí eu vou bater essa mistura. Também vou... daqui a pouco eu vou colocar uma e meia xícara de farinha de trigo. Já peneirei. Meia xícara de maisena, amido de milho. E duas colheres de chá de fermento em pó. Tudo peneirado. Pronto. Pronto. Já bati. Agora vou... Vamos acrescentar... Uma e meia xícara de farinha de trigo. Aos poucos. E meia xícara de amido de milho. E duas colheres de chá de fermento. Tudo peneirado. Vamos bater nossa mistura. Pronto, gente. Já bati. Agora vou acrescentar em uma forma de 20 centímetros. Eu já tá untada com óleo e enfarinhada. Agora eu vou despejar aqui. Agora eu vou levar pra... Pro forno já tá ligado. 180 graus. E vou assar. Quando tiver assado eu volto pra mostrar pra vocês. Não esquecendo que o limão... A raspa de limão é só uma colher... Uma colher de chá. Não esqueça de deixar seu like, a sua inscrição. Com isso vai ajudar muito o nosso canal. Deus abençoe. Daqui a pouco eu volto pra mostrar. Depois que assar. Oi, gente. Nosso bolo já foi assado. Agora eu vou desenformar ele. Aqui ele fica bem pequenininho. Eu vou mudar de... Vou fazer assim. Pra cortar. Cortar. Aqui. Deixa eu cortar. Vai ficar fofinho. Se você quiser... Se vocês quiserem um bolo maior, vocês... Vai fazer o seguinte. Vai... Dobrar os ingredientes aqui. Ficou muito bonito. Fofinho. Quem gostou, dê o seu like. Deixe a sua inscrição. E com isso vai ajudar muito o nosso canal. Nosso bolinho de limão ficou muito gostoso. Muito bonito mesmo. Então, eu agradeço a Deus por tudo. Deus abençoe a todos.